No momento aqui, não arranha a senhal que tudo está ok, tudo está clear. Passando aqui por aí vai abrir a porta e de caso aqui é a porta, aqui tá guardo abrir. Passando aqui, nós vai arranhar... Mira! Reina máxima de sua chegada aqui na San Francisco. Nossa mira que está saliendo cava, nossa mira que naan segur bajando trapi. E de acaso aqui é a delegación tá para, maneira que o protocol tá prescribi, banda de outro. E assim é a saluda. Essa é a senhora que está presente para se chamar ele bombe. E nessa outra é a delegação de Holanda, que está acompanhando, que está tanto trabalho, o equipo de trabalho de máxima, mas também é ministro, entre outros, de saúde pública de Holanda. Máxima de conversar um pouco. Pabrameco e Passapa é governador de Texas de California. Passando aqui e recebi su flor. Máxima sempre elegante. E agora é um dia mais votar a Mirele. Com um pack, em blanco. Saludando. E nossa mira máxima sempre naturalmente em vez de dizer que está conversando. Intercambiar dois, três palavras. Que naturalmente é a delegación. Que está chamando e bom venir aqui na aeropuerto de San Francisco. Paralelo com a emissão comercial. Na onda com mais que 100 companhias de Holanda. Também está presente aqui para por network. Stimular. Mantener relacionamento. Mirando que tem uma companhia que já tem relacionamento aqui na Holanda. Mas isso é importante para manter relacionamento. A maneira que a gente vê na Holanda. Como é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? E de acaso aqui. Cada tantos anos tem uma emissão comercial aqui. A gente mira que a gente clapa. A gente tem um auto. Seguro que depois tem um voo largo. Quero bloquear vai descansar. A gente não consegue ver. E imagina de avião partir para dentro. E avião está bastante cómodo. Que bem. Tem grande casa. Está bastante cómodo a bordo de avião aqui. Da sua viaja. Direcção para San Francisco. Viaja de mais de 9 horas. Demonstria. A máxima é a saluda. E a viaja está dentro do auto. O auto aqui. Lo bem guardo escoltar. Para diferentes unidades de polícia. Sua equipe de trabalho. Lo bem inventor do auto para trás do GLE. passem aqui e por baixo direcção do hotel